Mais um ano volvido e o Campeonato de Raça Barrosá continua a fazer as delícias dos aficionados e curiosos do desporto rei na região norte. Este ano não foi exceção, os associados juntaram-se num jantar convívio que serviu também ao propósito de entregar os prémios aos produtores, como nos explica Nuno Duarte, presidente da Associação Etnográfica O Boi do Povo. Nós tivemos aqui hoje entregar os prémios aos produtores do torneio de chegas de raça barrosá. Vou começar por fazer os agradecimentos ao município de Montalegre, que sempre nos ajudou e continua a ajudar na realização do torneio, com a participação de uma boa parte dos prémios dos bois barrosos. Depois tenho que agradecer também à Associação Atbate, que trataram-nos de toda a parte ligada à sanidade dos animais, portanto guias e tudo o resto que foi aparecendo, resolveram-nos os problemas. Depois, terei que deixar uma palavra muito grande de apreço ao Sr. Fernando Barracão, que realmente este ano não pôs estar connosco. Esperemos que ele melhore e que para o ano possa estar connosco. E pronto, o meu grande agradecimento ao Sr. Fernando, que é o homem dos bois e o resto nós somos paisagem, como se costuma dizer. Ele é que é o homem dos bois, ele é que impulsionou os torneios, ele é que teve bíceps dos bois, ele é que fez os relatos, portanto ele é o homem dos bois e nós andamos a tentar seguir as pagadas, mas não conseguimos. Portanto, agora em relação às chegas de verão, como elas correram, já se sabe que nem todas foram boas, nem todas foram más, eu acho que o balanço é positivo, o balanço das chegas de bois é positivo. Os bois com mais fama este ano, ao invés de outros anos, eu e a direção, o Paulo, o Simões e o Alexandre, fizemos tudo por tudo para que os bois pudessem liar aqui os bois de fêmea aos cruzados também, e liaram, mais bem ou mais mal, liaram. E é isto que tenho para dizer aos... Tenho que dar também uma palavra de apreço aos sócios, que cada vez são mais e cada vez são mais interessados, e nós somos uma família, temos que lutar todos para o mesmo lado, e temos que... os sócios também têm que ajudar a associação. Bom, já se sabe que críticas há sempre, não é, para a direção, e não faremos tudo bem, tentamos fazer o melhor que podemos, mas não fazemos tudo bem, mas penso que no Cúmulo de Geral, que os sócios estão contentes e que tudo corra bem. É só isto que eu tenho a dizer, parabéns para todos, e que tudo continue a correr como tem corrido. Também Fernando Rodrigues, presente neste jantar, quis deixar a sua palavra de alento a todos os produtores, uma forma de incentivo para que tradições e costumes como este não caiam em esquecimento. Olha, e a Câmara faz também a obrigação, também não faz tudo o que devia, o dinheiro também não chega para tudo, é pouco para todos, toda a gente reclama, mas acho que pelo menos houve um incentivo que permitiu também, digamos, que isto começasse, que entrasse num caminho, porque para além do apoio que nós damos para as Chegas de Bois, fizemos também, damos um jeito no campo, se calhar o campo precisa de mais uma coisita ou outra, tem que se fazer para ir ficando cada vez mais operacional e também não ficar atrás dos outros, deixar ali se calhar uma ou duas fiadas de bancada no futuro para ser mais cómodo e pelo menos naquelas Chegas grandes caber mais gente e estarem mais tranquilos e mais bem instalados. Mas o que eu acho é que deve, sobretudo, enaltecer-se a franqueza da participação e da colaboração de todos e a harmonia que há entre todos. E era isso que eu queria que se mantivesse, essa harmonia entre as instituições, a Câmara faz a sua obrigação, claro, mas o relacionamento da Câmara com a Associação e com os produtores, isso é que é fundamental. Olha, e quando as pessoas conversam, quando as pessoas compreendem as coisas, opa, as coisas mais tarde ou mais cedo acabam por se resolver. O que é preciso é falar, falar de boa fé, falar com sentido construtivo, mesmo que a gente discorde, mesmo que não tenha a mesma opinião, mas conversar para chegarmos à corda e para subirmos sempre um bocadinho mais alto. Por isso os meus parabéns a todos. E, como disse o Presidente da Associação, deixar aqui uma palavra que é de elementar e que numa altura destas é a maior justiça que se pode deixar aqui àquele que foi de todos o mais empenhado nas Chegas de Bois. Há um homem que ainda hoje todos recordam que é o Padre João Carvalho, que era o homem das Chegas de Bois, mas daí para cá foi perdendo o estatuto e o Fernando do Barracão é hoje, de certeza absoluta, o homem que nunca mais ninguém vai substituir. E acho que todos lhe devem uma grande homenagem, todos lhe devemos essa grande homenagem como o homem das Chegas de Bois, o homem do vício, o homem da divulgação, o homem que estava sempre disponível para tudo. Vão ficar aí relatos de Chegas de Bois que nunca mais na história, que não há em lado nenhum e que nunca mais volta a haver e por isso nós devemos na Câmara essa obrigação, a Associação deve-lhe também essa obrigação e os produtores devem-lhe também essa solidariedade de que ele, não sendo um homem propriamente de Bois, era um homem que tinha mais serviço das Chegas e promovia mais as Chegas do que qualquer um de nós. Por isso, para o Fernando do Barracão, que nesta altura está doente, deixamos uma palavra de conforto e deixamos também uma palavra de rápido restabelecimento e que esteja o mais depressa possível connosco. E ao Fernando, muito obrigado e o bem-aja por tudo o que fez. E portanto, parabéns a todos, mas sobretudo ao Fernando de Moura. Obrigado. Este campeonato de 2013 correu mais ou menos, embora os bois tivessem alguns, um peso um bocado mais elevado com os outros, mas no fim acabaram por fazer umas Chegas mais ou menos. Para o ano, queremos ver se conseguimos equilibrar melhor as coisas, fazer com que os bois sejam mais parecidos no peso, equilibrados no peso, porque por vezes um animal até pode ser bom, mas desde que o peso não é equilibrado, claro, o boi mais pesado leva outro rapidamente, não é? Para o ano, vamos ver se organizamos isso para equilibrar os pesos melhor e bois de idades mais equilibradas para que as coisas corram um bocadinho melhor. Mas, no fim, no fim, por acaso, a não ser uma ou duas Chegas, a não ser uma ou duas Chegas, que houve um bocadinho de dois ou três minutos, as outras houve Chegas de meia hora, Chegas de vinte minutos, Chegas de quinze, claro, nem todas podem ser iguais, não é? Precisamente por isso, correu mais ou menos bem, para o ano, lá iremos fazer da melhor maneira, não é? E até, pronto, também temos que agradecer aos nossos, à nossa direção, aos dirigentes da associação, porque colaboraram muito bem conosco, e, pronto, ajudaram-nos, ajudaram-nos com que os nossos iguais vieram se expor às lutas, e, pronto, muito obrigado a todos, e, para o ano, em 2014, gastaremos para fazer uns bons espetáculos. Agradecemos também ao nosso presidente da Câmara, que foi o que nos ajudou, ajudou-nos a participar nos valores dos preços dos touros, uns mais, outros menos, muito obrigado a eles todos, está bem? Foi o campeão, foi três anos campeão, perdeu esta vez, mas não foi o boi, quem perdeu foi os donos, que o fizeram para o do boi, pois ainda lá está outra vez, vamos ver se vou ser campeão, lá para a feira do Fumeiro, se precisava chegar para mim, também para a feira do Fumeiro, e se não precisava para a feira do Fumeiro, vai para o Matadouro, mas ainda vou estar, até o mês de agosto, para outra vez, para, não sei, outra vez para as cheiras, lá, depois vamos ver, se lá estará outra vez, pois logo se vê, este ano perdeu o mal perdido, isso é bem certo, não sei se trazia outro boi cheiro, se trazia uma coisa qualquer, como o boi foi um campeão de três anos, foi um boi campeão, este ano perdeu, mal perdido, mas não foi o boi que perdeu, quem perdeu foi as pessoas, as pessoas que fizeram perder o meu boi. Orlando Alves fala de um sucesso, por parte desta organização, e garante que o boi, é um símbolo de identidade, tal e qual o Castelo de Montalegre, deixa ainda uma mensagem, a todos os produtores, à associação, e ao elemento-chave deste projeto. O torneio dos Chegas de Bois é uma organização bem-sucedida, levada a cabo pela associação O Boi do Povo, e hoje, passado o que foi, portanto, a euforia das Chegas, hoje era o dia da distribuição dos prémios. Comemos bem, confraternizamos, debatemos também coisas sérias, tudo à volta das Chegas de Bois, do Gado de Barrosão, que é um monumento representativo da nossa identidade, tal como é o Castelo de Montalegre, e é justo que nesta altura, é justo que agora, nesta dia de encerramento, diga aqui três coisas muito simples. Quero felicitar os produtores, isto é, os criadores de gado, os detentores dos bois do povo, melhor dizendo, os bois de luta, os detentores dos bois de luta, que ao fim e ao cabo, são eles que perpetuam a história do nosso Barroso, são eles que a dignificam, são eles que labutam para que este nosso património se mantenha vivo, e seja também visto e admirado em todo o mundo, com os agentes promotores, como é a TV Barroso e tantos mais, e que eu daqui também quero saudar. Portanto, para além dos produtores, ou dos criadores do Gado, é justo que se faça aqui também o panegírico daquilo que tem sido o trabalho da Associação do Boi do Povo, que promove esta iniciativa, há muitos anos a desenvolve, e que tem feito também um trabalho notável que permite que ainda haja todo este entusiasmo, todos estes produtores, ou todos estes criadores, repito, este entusiasmo nasce da dinâmica e do trabalho desenvolvido pela Associação, e eu quero aqui também dar os meus parabéns à Associação, aos seus dirigentes, àqueles que afundaram e àqueles que estão a continuar. E, dentre aqueles que afundaram, eu tenho que aqui realçar a figura do fundador desta Associação, e que foi o meu querido amigo Fernando Moura. Fernando, daqui te mando um abraço sentido por não ter estado aqui hoje connosco, que é uma falta imperdoável. Sei que estás a atravessar um período complicado, difícil, todos temos esperança que tu vais recuperar e vai ser um dia de muita alegria quando tivermos novamente de volta para poderes partilhar estes momentos que são momentos de saúde, de saúde cultural e de saúde também corporal, e que ao fim e ao cabo são momentos que foste tu que os criaste. Portanto, depois de felicitar os produtores, a Associação, de facto, só há uma forma de terminar isto em beleza, que é dizer Fernando, sentimos todos a tua falta, estamos todos contigo, bem ágeis, vamos ficar todos muito contentes quando estivermos de volta. Também representantes da Associação deixaram uma palavra a todos os criadores de bois de raça barruzaca que participaram neste campeonato. Nós estamos na Associação há poucos meses, há três ou quatro meses, eu fui para a Associação a convite do Nuno e do Alexandre e do Simões, basicamente a direção somos nós os quatro, nós temos feito os possíveis para que a Associação para que tudo funcione bem, tínhamos uma herança pesada como toda a gente sabe que vinha do senhor Moraes e nós este ano tentamos levar as coisas de acordo com o que vinham já dos anos anteriores. Acho que, no geral, toda a gente está satisfeita, acho que tudo correu dentro da normalidade, esperamos que nos próximos anos tudo continue da mesma forma e nós tudo iremos fazer, pelo menos nestes três anos enquanto nós estivemos na Associação, tudo iremos fazer para que a Associação vá ao encontro de vocês, que são os protagonistas das chegas, ao fim e ao cabo, porque o Nuno, o Alexandre e o Simões só estamos aqui mais para poder ajudar-vos a todos vocês e para que no futuro corra tudo bem. E, no meu nome pessoal, também agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Vice-Presidente ao Professor Orlando pelo apoio que nos tem dado não só agora, mas que já anteriormente nos tinha dado a esta Associação. Em meu nome e em nome da Associação, muito obrigado para eles e para vocês. Parabéns a todos e esperemos que no próximo ano tudo corra como este ano. No final, o vencedor deste ano garante que o campeonato correu bem e espera uma nova vitória. no ano que se avizinha. Correu bem e calhou-me bem. O boi ganhou, tive a sorte de ganhar e para o ano se calhar também vai ser. É o boi que é bom, é muito forte e tem poder para o jogo. Nenhum boi lhe aguenta. A não ser o campeão do ano passado, não é nada. Não sei, se o boi for morrer não trago cá o outro. Agora, vamos lá ver, se ele não for, eu trago cá o mesmo. Se não for, lá, quando o outro tiver mais, já nos trago. E assim, com o ano bem, tive a minha sorte. No final, a satisfação era geral, apesar de muitos ficarem pelo caminho e só poder haver um vencedor, o mérito deste campeonato é dado a todos aqueles que participaram e tornam, ano após ano, este evento possível. o boi estava ali também a torrar e ele tirou a cabeça e de repente foi-se embora, não sei o que é que se passou com ele, com cedo disse ao colega, olha, deixa-me ficar aqui no campo que eu vou-me embora. E portanto, acabou, chega.